Acende a luz aí, acende a luz aí cara. Bora porra, bota essa porra aqui. Bota na caixa aqui, numa olhada mesmo. Leandro, 45 anos de idade. 45 anos de idade. Cadê os parabéns? Vem aí, acende a vela. Assim eu posso. Eu não tenho que acender a vela. Vai acender a vela aqui, não é aí não. Quem sabe cantar canta. Cadê o salgado, bota aqui em cima? Rapaz, se botar o salgado, remolhar o salgado. Não tem nada não, deixa molhado, fica molhado. Não tem nada não, deixa molhado. Vai comer o salgado molhado, rapaz. Bota os 14, 14, pra cá, 14. Olha, parabéns. Toca de boca, castanela. Tanto ficou com essa data, querida. Muita que tem medo. Meu Deus, meu Deus. Você vai ver que eu tava... Vai. 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 Isso é mal, cara. Isso é doido. Parabéns. Acabou com a festa? Vai. 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 Eu vou falar com ele. Eu deixo de ir ao meu lado e vou falar, vai arrombar a coisa. Eu vou atrás de novo. Agora que eu li o pichal ali.